A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz É a força que nos dá vida e a grandeza nos condor Avante, filho de fé, como a nossa Umbanda é paz e amor É um mundo cheio de luz É a força que nos dá vida e a grandeza nos condor Avante, filho de fé, como a nossa Umbanda é paz e amor É um mundo cheio de luz É a força que nos dá vida e a grandeza nos condor Avante, filho de fé, como a nossa Umbanda é paz e amor É um mundo cheio de luz É a força que nos dá vida e a grandeza nos condor É a força que nos dá vida e a grandeza nos condor É um mundo que nos dá vida e a grandeza nos condor